Salve galera, suave aqui, quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais vídeo pra vocês, e galera seguinte é mais um vídeo de terror aqui na nossa semana de Halloween, e o jogo de hoje é Make Sure It's Closed, acho que é assim que se fala no jogo, e eu acho que é assim que é o nome do jogo também, e bom cara, eu achei esse jogo aqui na internet né, como todos os outros, e a galera tava comentando bem sobre ele, que ele era um jogo bem curto também, tipo muito curto mesmo, eu duvido que esse vídeo tenha mais de 5 minutos, E cara, eu tô trazendo ele porque, pela descrição, eu achei muito interessante que o cara que fez o jogo, ele se baseou em uma coisa que ele tinha medo na infância, entendeu? Então eu achei interessante, e eu vou trazer aqui pra vocês, demorou? Eu tô aqui com o Pitocão também, pra ajudar a gente, pra acompanhar também, então a gente tá aqui ó, e tem uma cartinha, querido Alex, a mãe foi num restaurante com o Russell, Ahn, alguma coisa da garagem tá quebrada, o sensor, sei lá o que, Tenho a certeza que isso tá fechado depois que você entrar, Deixei dinheiro pra você comprar uma pizza, Vejo você depois, com amor pai, Demorou? Aperta no espaço Ah, ela falou, né, ele na verdade, falou que tava, tava quebrado, mas eu não consigo me mexer não, cara, só apertando espaço mesmo, Eu vi uma mãozinha ali hein, Fecha, 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 Não, 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 não Ok, cara Então o jogo fechou aqui Eu tive que abrir o programinha aqui Pra continuar gravando o microfone Mas beleza, então esse foi o vídeo Foi bem curto mesmo, não deu nem 5 minutos, eu acredito E se gostaram Deixa aquele like, cara, se inscreve no canal Ativa o sininho quando eu postar mais vídeos E não percam os próximos vídeos daqui da semana de Halloween Que vão ser pesado, tá Principalmente o último Do dia de sábado, vai ser pesado Porque pra mim foi Vai que vocês não tomem susto Mas eu tomei pra caramba, velho, naquele jogo Então fiquem ligados aí E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui